Mateus pode, tiraram do Mateus pode, o sardim sológico, o sardim botânico de sológico, aí fica um estacionamento onde fica por muitos, e aí é um dinheiro de pagamento, e tá aí que faz. Aí, o sológico, a entrada do sológico de São Paulo, aí que fica, os piretas de Ia, ficam aí, cartaz de dinossauro, eles se batiam no sul, no sul, cartaz de dinossauro, aí ficavam as, as cortas das saves aquáticas, onde há muitas saves aí. Aí ficava, nós encontramos dois pericanos, roça, uma ave nativa da África e da Europa, onde vivem, nós conseguiam pegar peixes por muitos, e fica assim. Cisne, uma ave, cantadora da Europa. Cisne branco são mais parede dos patos e dos ganchos. Os pericanos dizem, Cisne negro, uma ave nativa da Austrália e da Nova Guiné, onde é, que vive em uma cisne com o país, e aqui encontramos o urubu, de cabeça preta, é uma ave que não, nem é do sológico, são aves da natureza, que vivem em cativeiro, por muitos dias. Matheus, ninguém vai aguentar se descer o urubu? Meio. Cisne branco, cisne preto. e com capô logo copa e fala corte nem sei qual o nome dessa estátua a lagoa de xoxé e aí ficava alguns animais pode morrer aí só lógico não e aí ficava antigo do recinto do elefante africano chamado Teresita o rinoceronte um animal terrestre nativo encontrado na África e na Ásia coletonta africanos um dois rinoceronte que estão no solacho é o Tão e Eva são animais solitários e noturnos eles gostam de ser solitários mas os rinocerontes são natifláveis estão ameaçando extinção por causa da causa legal dos chifres os rinocerontes e costos de enrolar na cama enfrentam não gostar de território dos búlvaros e os rinocerontes são cinco grandes mamíferos rinocerontes africanos aí encontramos um casuai uma ave australiana tá do mundo vive no vive nas no que nem da Austrália é uma ave que vive nas florestas tropicais da Austrália são os livros parecidos dos próximos dinossauros são como os raptores bem velozes o macho pode ser o ovo desses pode ser verde mas os os feios pode ser são tão listrados e os casuais têm umas cristas legais e maravilhosas e o outro é o macho dominante que vive separado de uma fêmea e um macho